Olha amor que interessante, nesse trecho tem uma estrada musical, se desligar o som e passar em cima das faixas rugosas, a vibração dos pneus toca uma música. Que loucura! Passe por cima para nós ver qual é que é, eu vou gravar aqui, sim senhora. Eu vou gravar aqui.